O caso trata-se de uma família composta por quatro membros, o pai, Esteroide, de 68 anos, a mãe, Celestina, de 59, o filho, Meteorito, de 23 anos e a filha, Suzana, de 26. Diante dos relatos da mãe, temos uma família disfuncional, onde Esteroide tem outra família, Meteorito assumiu as funções paternas dentro de casa, cuidando de sua mãe e entrando em conflitos com sua irmã. Notoriamente, essa família encontra-se em uma posição que eleva a divergências, deixando-os frente a uma fronteira rígida, resultado das brigas constantes dos irmãos. Pois, apresenta um estressor vertical, a segunda família de asteroide. A intervenção começa com a análise dos relatos da família, onde é realizado um genograma da família para desenvolver hipóteses da ocorrência da desorganização e assim intervir com uma destriangulação. Para realizarmos uma análise mais profunda, podemos usar como recursos perguntas sobre as famílias de origem de Esteroide e Celestina. A partir de uma análise mais profunda do caso, é possível observar três triangulações referentes ao quadrante de diferenciação do Self. A primeira triangulação é onde Celestina aparece como vítima e se encaixa no primeiro para o segundo quadrante. Meteorito aparece como salvador e está no primeiro para o segundo quadrante. E asteroide é o algoz e está no primeiro quadrante. Na segunda triangulação, observamos que Meteorito aparece como vítima e se encaixa no segundo quadrante. Susana é a salvadora que se encaixa no segundo quadrante. E Celestina está como o algoz no primeiro quadrante. Na terceira triangulação, está Asteroide como a vítima que se encaixa no primeiro quadrante. A segunda mulher de Asteroide como salvadora e Celestina está como o algoz no primeiro quadrante. A primeira e a segunda triangulação, temos a hipótese que seria uma transmissão da família. De origem de Celestina, onde não teve a atenção do pai e busca a atenção do filho. Na terceira triangulação, a hipótese é a transmissão da família de origem de Asteroide. Na primeira e na segunda triangulação, se pode questionar ao filho se ele não teria a vontade de reconquistar a namorada ou arrumar uma nova namorada. E sugerir que a mãe comece a procurar um outro emprego, para que a mesma não fique dependente de seus filhos e volte novamente a uma rotina de trabalho. Na terceira triangulação, podemos fazer a triangulação de Celestina e Asteroide. Pedir para que os mesmos façam uma lista do que vale a pena na relação. Pedir para que Asteroide faça uma relação do que ele acha saudável com Celestina. Contudo, após o processo de destriangulação, não sabemos o que acontecerá posteriormente, diante dos argumentos trazidos e apresentados, o que seria uma família funcional para Bowen. Todos devem ter o selfie sólido. Eu faço parte dessa família, mas não estou fusionada a elas. Sigo minha vida com minhas próprias opiniões e propósitos.